Galera, aconteceu um negócio trágico para o nosso país, ontem na verdade, estou voltando agora para casa de noite Como vocês certamente já sabem, rolou um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro que destruiu o prédio E junto com o prédio histórico, que existe desde 1800 anos, mais velho do que o nosso próprio país Se você parar para pensar, porque o nosso país surgiu como país em 1822 com a nossa independência E agora se perdeu-se, perdeu-se, por exemplo, um prédio, um acervo cultural mais velho do que o nosso próprio país foi destruído Por causa do descaso que é meio que, infelizmente, característico do Brasil Amigos meus do Rio de Janeiro estavam relatando as suas memórias com o museu, né? Visitaram o museu em expedições escolares, coisas do tipo Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir lá, fui no Rio de Janeiro uma vez só E quando fui, fui para ir no evento no Brasil, passei só quatro dias no país Infelizmente a agenda era lotada, não tinha oportunidade Eu adoro museus, cara Eu fui no Museu de História Natural em Nova York, quando eu era moleque, com os meus pais Achei a coisa absolutamente incrível Tem um museu aqui perto, em Calgary, o Royal Tyrell Museum Eu fui recentemente com a Natália, minha namorada, e os pais dela, que estavam visitando ela agora E eu já tinha ido lá anos atrás O Pirula, grande Pirula, ele esteve aqui em Calgary em 2015 E ele queria ir lá, ele entrou em contato comigo para a gente fazer alguma coisa junto e tal Infelizmente eu não pude ir lá com ele, porque quando ele estava chegando em Calgary eu estava viajando De férias, no mesmo dia inclusive Então teria sido incrível ir no museu arqueológico e tal, os dinossauros e tudo E tem um amigo que é arqueólogo lá para conversar e tal Teria sido magnífico, infelizmente eu não pude Um dos primeiros sites que eu visitei na vida, quando a internet começou a surgir Meu livro em 95 e tal, 96 Foi o Museu do Louvre, porque eu li uma matéria, era super interessante Que você podia visitar o Louvre virtualmente Com a tecnologia de 95, não poderia ser feito hoje, né E eu achei aquilo incrível, nossa, poder visitar o Louvre virtualmente Enfim, eu acho o museu uma parada foda Então o PDS, uma das instituições mais antigas do nosso país Com um acervo riquíssimo, que não era importante só para a gente Mas tinham várias espécimes lá, várias amostras que tinham uma importância mundial mesmo É uma coisa lamentável e simplesmente soma aquele sentimento de escaso De desastre, tipo, mano, parece que as coisas no Brasil só tendem a piorar Mas que inferno, pior ainda do que isso É a galera que coopta a tragédia, o prédio ainda em chamas Porque demorou para ser apagado o fogo Porque aparentemente faltou água também, não tinha caminhão de bombeiro para ir lá Não sei o que aconteceu, mas parece que demoraram mais de uma hora para responder a parada E a galera coopta a tragédia para confirmar aquelas crenças ideológicas que ela já tem Porque tem gente que já perdeu a sua humanidade Eles já não conseguem mais entender o que acontece ao redor deles Se não for através da lente da ideologia cega Que eles veem uma tragédia, eles pensam assim Como é que isso aqui vai confirmar as coisas em que eu já acredito? Como é que eu posso usar isso para batê-la nos caras que eu já vejo como os meus inimigos ideológicos partidários? Como é que isso aqui confirma que eu estou certo sempre? E aí eu abro o Twitter que é a pior rede Entre a social já inventada, que na verdade o Twitter é uma rede antissocial Ela traz o pior de todos nós Eu me incluo nisso porque o pior e sinobre Ele existe por causa da porra do Twitter E aí estão lá Ah não, mas o governo está não sei o que Ah, mas o governo não sei o que Ah, mas o seu partido não sei o que Ah, e ficam nisso mano Ficam usando o prédio um valor inestimável para a humanidade Nem só para o Brasil, para a humanidade mesmo A parada foi destruída Porque parece que a gente não sabe A gente não consegue cuidar de porra nenhuma E aí estão lá usando isso como Como bala Para 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 fuzilar um ou outro Já vi cada tweet que me deu Puta que pariu mano E eu vi um negócio Um cara falou um negócio Infelizmente eu não lembro quem foi Me desculpa aí por não estar dando crédito Eu vou parafrasear o que o cara falou Eu comentei alguma coisa assim Pô mano, parece que a gente não consegue cuidar de nada mesmo Mas que Como é que merda E aí o cara fez um comentário muito, muito lúcido Muito pontual Que ele falou o seguinte Easy Futebol Que é o que o brasileiro em tese Todo mundo gosta né O esporte nacional e tal Os nossos próprios estádios mano Estão tudo sucateado Tudo destruído Maluco picha Depreda Né Arromba portão para entrar de graça As obras são atrasadas Ficam super faturadas Nem isso Nem a parada que a gente curte A gente sabe fazer direito A gente sabe cuidar É uma merda Mano Teve candidato a presidência Que teve tanta pouca noção Que ainda com a parada acontecendo ainda O negócio se desenrolando Fizeram tweets em tom de ameaça da máfia Tipo assim Ah você não quer que isso aconteça naquele outro museu Naquele outro museu Vote na gente hein E aí Alguém Da campanha Das pessoas Teve algum bom senso Falaram Apaga isso aí Que você vai pegar uma pra caralho E apagaram Mas ficou As pessoas não esquecem A gente viu quem é que estava A fumaça ainda estava Cobrindo o céu carioca Quando o maluco já estava usando a parada Para se beneficiar Nas suas campanhas políticas Mano Isso dá um desespero Absurdo Como é que a gente permitiu Que isso acontecesse Não é de hoje O pessoal estava compartilhando Várias notícias antigas De anos atrás Falando Ó O museu foi fechado Por falta de verba Em 2015 Tem problemas com manutenção Tem fiação exposta Tem vários alertas Vários alertas Sobre a condição de completo descaso Do museu E aí não é surpresa nenhuma Que é a parada Alguém compartilhou um outro link Que mostra que outros prédios Eu não entendo muito Da logística do museu Mas pelo pouco que eu entendo Ele é gerenciado Ou administrado de alguma forma Pela UFRJ A Federal do Rio de Janeiro E aí alguém mostrou Uma relação lá De notícias e tal Que mostra que vários outros Prédios históricos De importância Que são administrados Pela UFRJ Também pegaram fogo Praticamente um por ano Mano Como assim velho Que porra de país é esse mano Mas que merda Mano eu Tava todo mundo tão assim Deprimido No tweet Foi um baque Foda eu acho E é assim É foda porque O museu é aquela parada Que brasileiro não é super fã De museu Não é coisa que tipo É um programa que o brasileiro Se amarra aí no museu Então os museus São um pouco esquecidos Mas parece que todo mundo Mesmo sabendo que tipo Mesmo Mesmo tendo isso em consideração Mesmo sabendo que o museu Não é exatamente Uma paixão nacional As pessoas sentiram As pessoas Caiu a ficha Tipo mano Olha que merda Olha o que a gente perdeu A porra do museu Era mais velha Do que o país Era mais velha Do que a porra do país E a gente deixou Essa porra pegar fogo A gente perdeu Essa merda Mano Em país sério O responsável Porque tem um responsável Tem alguém Que é responsável Por isso Num país sério Esse maluco Ia ser preso Tá ligado? Num país sério A pessoa Porque tem um cara Tem alguém Tem alguém Que é responsável Por essa merda Num país sério Isso não ia ficar impune não Mas no Brasil Vai ser um Ah não Falando Vai dizer que foi alguém Da gestão anterior Vai dizer que Ah porque a administração Não sei o que O governo Vai ficar passando a culpa Um pro outro Como sempre acontece Quando dá uma merda dessa Não vai acontecer nada E a gente perdeu Um patrimônio nacional E a gente nunca Capaz de nunca nem saber De quem é a responsabilidade Quem é o culpado por isso Eu sou um brasileiro Que moro no exterior Então eu não preciso dizer Pra vocês Que eu sempre senti Que o Brasil não é pra mim Eu moro aqui Desde que eu tinha 20 anos Quando eu me igrejo pro Canadá Então a minha vida Minha vida adulta inteira Foi aqui Né Eu não sei Viver no Brasil O Brasil não é pra mim Eu sempre pensei assim Só que na real Brother Eu começo a pensar Que o Brasil não é pra ninguém